o amigo mumu olá amiguinho eu sou o mumu que bom que você está aqui hoje vamos dar um passeio pela natureza e aprender inglês você sabe o que é a natureza a natureza é tudo que nos rodeia as plantas os animais rios e muito mais então prepare-se porque a aula já vai começar are you ready so let's go natureza em inglês nature in english olha só temos aqui uma árvore árvore em inglês se diz tree tree the tree is tall the tree is tall a árvore é alta essas flores estão lindas no campo flor em inglês se diz flower flower the flower is yellow the flower is yellow a flor é amarela olha só como esse rio corre rio em inglês se diz river river the river is long the river is long o rio é longo uou essa montanha é bem alta montanha montanha em inglês se diz mountain mountain the mountain is high the mountain is high a montanha é alta esse lago é muito calmo lago em inglês se diz lake 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 the lake is peaceful the lake is peaceful o lago é calmo a selva é cheia de árvores e vegetação selva em inglês se diz jungle jungle in the jungle there are many trees in the jungle there are many trees na selva há muitas árvores na natureza temos muitas espécies de animais animal em inglês se diz animal 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 this animal is big this animal is big esse animal é grande olha só aquela rocha deve ser muito pesada rocha em inglês se diz rock rock the rock is heavy the rock is heavy a rocha é pesada review vamos rever o que aprendemos listen and repeat ouça e repita tree very well little friend muito bem amiguinho agora é hora da sua tarefinha escreveu escreva em seu caderno os nomes dos elementos da natureza que você aprendeu em inglês lembre-se de deixar o seu joinha se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos até a próxima aula bye bye